Previdência, assistência social e saúde pública, assuntos que agora estão reunidos em um estudo elaborado pelo IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada. É o beneficiômetro da Seguridade Social. Mais cedo, eu conversei com Fabiola Sulpino Vieira, coordenadora de saúde do IPEA e de projetos Seguridade Social no Brasil. Veja como foi. Boa noite, coordenadora. Muito bem-vinda aqui ao Brasil em Dia. Bom, a gente começa falando do beneficiômetro, né? A gente já trouxe, inclusive, esse assunto aqui no jornal. Queria que a senhora explicasse como ele está funcionando, os dados que ele inclui, para que a população fique por dentro desse banco de dados gigantesco que o IPEA pode proporcionar. Bom, o beneficiômetro da Seguridade Social é um painel, é um portal, né? Que reúne um conjunto de indicadores que mostram benefícios que são garantidos à população na área de Seguridade Social. Ou seja, benefícios do Sistema Único de Saúde, benefícios do Sistema Único de Assistência Social e dos regimes de previdência. Então, ele tem três objetivos que são extremamente importantes. O primeiro deles é deixar mais claro, olha, quais benefícios são esses, como é que funcionam esses sistemas. Segundo, quantos são esses benefícios, né? Qual é a parcela da população que é coberta, atendida? E terceiro, possibilitar que a gente monitore a oferta, essas ofertas ao longo do tempo, né? Então, são mais de 120 indicadores no portal, acessíveis, e toda a população pode consultar esses indicadores lá, no site do IPEA. A gente vê que plataformas como essa estão na linha de garantir a transparência, mais informação, né, para a população. Que período essa pesquisa abrange? Como é que esses dados têm um cruzamento de dados lá? Como é que funciona? São vários indicadores e os períodos dependem das fontes de informação, dos sistemas de informação. Então, alguns indicadores vão ter uma série, ou seja, dados, né, de 2005 para cá, outros indicadores de 2013. Depende da série histórica. Depende da série histórica, depende dos sistemas de informação. Então, é um conjunto enorme de indicadores, mas o período, a abrangência, né, é essa, pode variar. E vocês puxam, desculpa, vocês puxam esses dados da fonte original, né, do site, por exemplo, do INSS e tudo, acaba culminando na plataforma? Na plataforma. Esses dados são atrapalhados pela equipe do IPEA, né, a fonte são sistemas de informação públicos, são trabalhados e transformados nesses indicadores que evidenciam esses benefícios que são garantidos à população. A senhora pode detalhar um pouquinho em relação à saúde, aos dados da saúde, enfim, de entrada pelo SUS, que dados contempla essa pesquisa? Dados de atendimento da população, né, dados de cobertura, por exemplo, número de consultas médicas, odontológicas, de exames realizados, indicadores sobre a parcela da população que foi atendida, que realizou parto pelo SUS, que foi atendida pelo SAMU, que foi atendida nos serviços, né, de urgência e emergência. Então, são inúmeros indicadores que mostram, né, o quanto o SUS é importante para a saúde. Na Previdência, a mesma coisa, né, quantas pessoas são beneficiárias, recebem aposentadorias, pensões. Na assistência social, os beneficiários do programa Bolsa Família. Agora, coordenadora, esses dados, além da população ter acesso, eles servem como subsídio para melhorar políticas públicas, né, para o próprio governo, né? Perfeitamente. Como são dados esses indicadores numa série histórica, eles vão mostrar a evolução das ofertas públicas. Então, eles indicam, né, como o próprio nome diz, eles nos ajudam a perceber se alguma situação não está indo muito bem e a corrigir o rumo, né, da política pública para garantir que a população, de fato, seja protegida com essas ofertas. Tem algum ponto que a senhora gostaria de ressaltar desde o lançamento do beneficiômetro até agora? Tem já dados de acesso? Enfim, a população está começando ainda a conhecer? A população ainda está começando a conhecer e eu acho que essa é uma grande oportunidade, né, para que essa informação sobre o beneficiômetro chegue às pessoas, né? Vamos dar esse serviço, então, convidar as pessoas para entrar na plataforma, para pesquisar ali? Então, é super importante que a população acesse a plataforma pelo site do IPEA, é o www.ipea.gov.br barra portal barra beneficiômetro. E a ideia é continuar alimentando de dados essa plataforma, ela não tem um prazo para acabar, né, coordenadora? Não, não tem. Então, a ideia é que justamente pelo uso, né, a população nos ajude a melhorar a plataforma, a indicar que informações faltam, a nos ajudar a aperfeiçoar essa plataforma para que ela possa ser, de fato, útil a toda a sociedade brasileira. Para a gente encerrar, essa é uma tendência do governo federal de digitalizar as informações ou já digitalizadas, consolidá-las num único lugar para facilitar que o cidadão encontre? Sim, é fundamental, é uma tendência e é isso, é oferecer mais serviços, dar mais visibilidade sobre as entregas, né? Todos nós somos contribuintes, pagamos impostos e essa plataforma ajuda a mostrar uma parte desse retorno dos benefícios que a população recebe a partir desses impostos que nós pagamos. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, eu conversei aqui com a Fabiola Supino Vieira, coordenadora de saúde lá do IPEA, muito obrigada e volte sempre aqui ao Brasil em Dia. Muito obrigada.